Trabalhar, deu pelo menos pra mim. Aí deu uma evoluída aqui, trabalhei um pouco na armadura e mudei um pouco a espada, né? Não sei se vocês lembram da última. Tá mais evoluidão aqui, tá? A gente já tá mais preparado aqui. Vamos ver se dá agora, né? Vamos aqui na designada, a gente vai contra esse Hadoban. Falei certo? Falei, acho que falei. Hadoban, Hadoban, Hadoban. 2A. É nóis, vamos lá. Vamos. Vamos lá, preparadaço. Bolsa de itens, ia pegar uma trampa de choque, mas acabei que nem peguei. Tô com um item da trampa de choque aqui, não sei porquê. Pronto. Beleza. Vamos lá, que Deus nos ajude. E é isso aí, galera. Lembrando, se você não tá inscrito no canal, se inscreve no canal pra não perder os próximos episódios do Monster Hunter World, dessa saga aqui, dessa franquia. Deixa um like nesse vídeo se você ainda não é inscrito, se tá gostando do conteúdo e tal. Dá uns comentários aí pra eu saber o feedback de vocês, beleza? Valeu, então. Vamos seguir aqui. Dicas de caçada. Pesquisadora de vida nativa. É isso aí. É isso aí. Lembrando que ainda a gente tá em raridade nível 3. Raridade nível 4, eu tô até agora tentando e não sei. Não acho nenhum item pra gente fazer. Tá complicado. Bom, vamos lá procurar esse ser maravilhoso aí. Que vai me matar. Dá um pulinho. Bom. Vamos diferente, vamos pra cá. Sempre desço pelo outro lado, porque, né... Eu sei o que tem pra lá. Vou ficar pegando os itens, vai. Olha você aí. Parece que eu sabia. Ai, garotão. Nossa, não estuda de nada. Eu treino, treino, treino. Faço um outro, faço outra armadura, mas não dá de nada. Tira a vida do mesmo jeito. Ah, garotinho, você não vai me botar pra dormir, não. 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 Garotão. Garotão. Nossa, errei, mano. Você para quieto, filho. Toma, garotinho. Na sua queixo. Na sua queixinho. Vem sua bola. Ah, não, mano. Você me deixa nas copas. Ah, não. Vocês viram aqui, né? Porque ele tá poderoso, né? No bato em seguida, já recuchiteia. Ele tá na realidade 3, hein? Quebra. Nossa, lasco. Ah, paralisou, garotão. Quebrando aqui. Tamo quebrando aí. Vai. Carrega. Não, não, não. Sai, sai. Não. Já era. Energético, energético, energético. Vem, salva agora. Ele salva. Já era. Não, pelo menos vamos dormir. Ele deu uma porrada e já serviu. Não adianta. Se ele passar em cima da gente, já era, cara. Se ele passar em cima, já era. Vamos beber um... Outro nutriente aqui. Aumentar nossa vida. Vamos lá, garotão. Segura. Rascou. Isso vai recuperar minha vida. Cara, você tá meio enrolado até pra girar, cara. O que tá acontecendo com você? Ah, mano. Recarrega isso. Vai, 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 vai. Ai, a gente recarrega o bagulho. Sai. Ah, já era. Nossa, acertou. Nossa, como que é demais isso. Recarrega. Nossa, de primeira, de primeira. Vai, 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 vai. Não. Não. Já era. Garotinho, você tá muito agitado, mano. Tá muito agitadinho. Vai fugir. Ah, seu molequinho. Tô deixando cair um monte de pedaços, seu. O que tá acontecendo com você? Você tá desmontando. Garotão, eu vou atrás de você, mano. Eu vou até o fim do mundo. E é isso aí, galera. Se você tá curtindo a série, deixa aquele like legal aqui no vídeo, tá? Porque eu curto muito ver o feedback de vocês. Juro por Deus. Curto muito. Você não tem noção como eu gosto. Cara, você tá fazendo o que aqui, mano? Eu tava querendo ali, mano. A gente tava tritando mod boas. Você tem pra cá por quê, cara? Segura essa. Não, não. Segura não, 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 não. Ah, cara. Eu briso de vez em quando, mano. Seu mertinho encerrou. Vai. Cara, eu recomendo. Essa espada, esse estilo de espada que eu tô utilizando, cara, eu acho que é uma das melhores. Sem mal, sem maldade. Esse e o Proto Machado também, cara. Se você tem muita habilidade, essa aqui é um pouco mais complicada de usar do que a outra. Só que ela é muito boa, mano. Ela tem vários elementais, ela tem espada escudo. Dá pra você carregar os ataques que você dá nela. É só você deixar ela no modo normal, segurar o Bzinho. Ela já dá uma carregada na espada. É muito interessante. Vai ficar batendo no bagulho que é difícil até da gente desviar. A gente tem que meter porrada nele. Ó, carrega aqui, ó. Ah, cara. Vai, 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 vai. Já desce o caramba. Já desce o caramba aqui. Já desce. Vai, 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 vai. Já era. Acertou. O bagulho que a gente tá aqui, ele é muito... Vai. Isso. Parece que caiu um item aqui dele. Ó, aqui no chão branquinho. Caiu o item dele. Daqui a pouco a gente pega. Só não posso esquecer. Tem que fazer ele sair daqui, mano. Senão não dá. Eu preciso recuperar minha vida. Ah, não. Não, 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 não. Já era. Perdemos. Não, não perdemos nada. Agora dá, agora dá, agora dá. Vai. Quero tentar ganhar dele sem morrer. Tá bravinho. Puta, né? Nossa, mano. Agressivo. Vou tentar pegar aquela bagacinha ali. Ah, mano. Vou acabar morrendo. Eu vou tentar pegar um bagulho ali. Uh. Ah, garotão, mano. Não dá assim, mano. Para de ficar passando em cima de mim. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Me ajuda. Vai, dá o topão, dá o topão. Já era. Ai, garotão. Segura. Ah, mano. Isso é ruim. No meio do combo não é difícil mudar a direção. Ah, ele vai gritar, mano. Vou querer descer o combo, ó. Não deu. Ah, ah. 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 Caiu. Não, ele vai voltar. Vai voltar de qualquer jeito. Volta. Toma. Ah, não. Não, não, não. Não, não. Desce. Não, não carregou, mano. Ah lá. Nossa, errou. Vai fugir. Vai fugir. Já era. O item. A gente precisa do item. Ele estava para cá. Está ali ainda ou o granatinho ali já pegou? Acho que ele já pegou já, ó, mi gato. Estava por aqui, não estava? Eu não estou ficando louco. Estava por aqui. Beleza. E também se estivesse mais para cá, ele estaria mostrando no mapa. Os vagalumes, né? Então já era. Já pegamos. Os deformados. Os pequenos não quero. Sai. Já deixa. Já pegamos já um os deformadinho. Tá bom. Mais um. Acabou. Ah, mano. Ele está comendo, tio. Eu gosto de acabar com o meu dia, hein, cara? Mais, garotão. Você quer brigar? Vamos brigar. Vai ser aqui mesmo? Cara, eu vou usar isso daqui, ó. Ui! Isso daqui, para quem não sabe, é um item que a gente ganha, tá? Ele vai recuperando nossa vida se a gente chegar perto. É bom, né? Vai aqui, né? Ó, já cai e está recuperando a vida. Ainda mais se você fica aqui pertinho, ó. Você não precisa nem se preocupar e ficar desviando. Porque ele vai recuperar a sua vida. Não. Ah, moleque, não. Hoje não. Ah, não. Caraca. Vai. Decompanha. Vai. Meu Deus do céu. Não, só chega perto ali. Vai. Aí. Saco. Daqui a pouco o dali para. Já parou, já. E a gente está zonco. Pegar poncho. Vamos lá. Falta pouco. Eu acho. Eu acho. Tá bravo. Ah, mano. Para. O cara vai para trás na hora que eu quero acertar ele. O lado é que esse daqui não dá nem para cortar a cauda. Não tem como. O tamanho da cauda dele. Já era. A diferença do quando ele fica bravo é que ele fica mais frenético. Vai. Só continua. Deu certo e continua. Ainda mais que a cauda está longe. Ah, não. Já era. Nossa. Ah, que da hora, mano. Vocês viram? Só que tomou ele no momento. Ele está meio bugado para rolar. Não sei porquê. Acho que é porque a gente já quebrou bastante o material dele. Garotinho. Está fugindo. Ah. A folha azul. Nossa. Esse já está atirando comigo. Vou morrer? Não. De algum jeito estou vivo. Não. Mega posição. Ou. 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 Beleza, vou subir vida Vai garotão Vai fugir Conseguimos Cara, foi até rápido Mas vocês viram, né? É muito reforçado esse bicho, até é louco Aqueles negócios lá, você olha por dentro do bicho Tão grande que é Ae, espero que libere agora com alguns itens dele, né? Raridade nível 4, por favor, cara, de alguma arma A gente precisa disso, uma raridade melhor Os bichos aqui da item Dá Ó, aquele ali não esfarelou Fluido de monstro Fluido de monstro é um item raro, tá? Pra quem não sabe Esse item aqui é mais difícil de conseguir Ainda mais esses bichos aqui, você dá um tapa Às vezes eles esfarelam, né? Ou não É complicadinho Bastante item Ah, garotão Aos itens Vamos lá, vamos ver se liberou alguma outra Outro nível de realidade Mestre da terceira frota Nenhum sinal de trilha de Zora Magdaros Beleza, que decepção Eu sugiro que você desça ainda mais Opa Os níveis do E-fluido ficarão ainda mais tóxicos Mas isso não será um problema, será? É só avisar quando estiver pronto Como assim? Tipo, estarão mais tóxicos Prepare-se antes de descer até o... Cara, a gente quer que a gente... Ela quer que a gente vá no nível mais fundo Ainda no nível putrefato lá do... Putrefato Putrefato Perotinha, você tá complicando Vocês viram que no nível que a gente já desce ali Se a gente ficar muito exposto ao gás ali A gente começa a perder vida, que nem louco Né? Agora a gente... Ela quer que a gente desça mais ainda Eu vou passar ali no negócio pra gente comprar alguns itens É... Vou ver algumas outras coisas que a gente pode estar Dando uma olhada ali Dar uma evoluída E aí a gente desce Se não, né? Não tem como Vamos ver Quero ver também se liberou alguma outra arma pra gente aqui Nível raridade Quero maior raridade, entendeu? Quero maior raridade Porque a gente fica melhor A fiação fica melhor Mais poder e tal A armadura por enquanto a gente deve deixar essa daqui mesmo Porque ela é... Tá boa É um nível bem alto Essa daqui é uma das últimas que lançou agora Então já... Quase, né? Quase uma das últimas Então já tá bom Só a gente ficar melhorando ela Só com esfera de armadura ainda Tem que melhorar bastante A gente tá agora Por agora A gente tá com 122 de defesa Mais ou menos 124 Não vou melhorar primeiro não Deixa eu... É, vou melhorar Quero ver aqui se liberou algum outro... Outro nível de raridade A gente olha assim, ó Deixa eu ver Não Falta item ainda Se você olhar alguns... Ó, algumas coisas, ó Ainda tem um monte de item que não é conhecido ainda Então não dá pra evoluir Mesmo com esse monstro que a gente matou Cara, que complicado Aqui Não, 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 não Meu Deus, mano Vocês tão vendo que... Esse negócio aqui é difícil, hein? Nossa senhora Que complicado Vamos melhorar a armadura então Tá com mais defesa O verdinho é sempre o melhor, tá? Eu acho que tem outro nível de esfera de armadura Amarelo, não sei Mas por enquanto o verdinho é sempre o melhor A gente tá com 28 agora 128 Vamos comprar alguns itens ali De vida Aí a gente já segue Já pro... Pra esse nível mais fundo aí Pra quem quer saber Nessa espada aqui Ela tá com 432 de ataque, tá? E mais 100... É, perdão 200 De nível paralisia Por isso que eu peguei Ela tá com um nível muito bom Pro Sprite Pra disponibilidade agora Eu acho que está ótimo Bomba barril A gente não usou Usamos Não usamos Bom, tá bom assim Vamos seguir lá Pra gente dar uma olhada lá Sem mais delongas Vamos nessa Vamos lá Vamos lá Vamos lá falar com a Mestra Da terceira frota Pra gente ver até onde a gente tem que ir agora Porque pelo que ela falou A gente tem que descer mais ainda No nível lá Então vamos lá, né? Vamos descer mais ainda Vamos ver o que a gente precisa fazer Nosso Mestre É que ele tá no nível bom Até pra ele Disponibilizou alguns outros itens Até do Hachian É Que a gente acabou encontrando ele E eu acabei matando ele No meu jeito, né? Porque, né? Tá ligado Ele passou na minha frente E já era É, só que eu não vou fazer Da armadura dele não Porque os itens do De dragão Normalmente são os mais raros Que tem, né? Hachian, principalmente Hachian é Ratalos Ratalos é o É o grande É o vermelhão Aquele lá é difícil de matar Aquele lá é complicado Mas as armas dele, mano Nossa, as armas dele Não tem comparação Ainda mais aquela katana Aquela katana dele Vermelha, cara Muito da hora Acho que é o nível 3 Também de raridade Só que é muito boa Explosão e tal É ótimo Vamos lá Kelby Características Para isso que servem Os amiaus A minha A mil Gatos Aí eu falo Ami gato E já tá tudo certo Ó a gente aí Cara, eu acho muito legal Essas cutscenes aí Que elas interagem Elas se moldam Com relação ao meu personagem Entendeu? O fato dele estar Customizado Enfim É muito legal isso, cara Ele tá acrescentado Em todas as cutscenes Do jeito que a gente Do jeito que a gente faz Entendeu? Do jeito que a gente Moda ele Putz, se lascou Eu não sei explicar O fato dele estará Como você não quer Você não quer Me Então É É Magda Lá 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Essa ideia é a descobridora dos monstros. Ela olha o bicho e fala assim, cara, a gente tem que matar ele pra liberar não sei o que. Ou não. Bicho, é isso mesmo. Alguma coisa do tipo. Os bichos estão ficando agitados. Olha lá. Nossa! Legiana. Caraca, olha o tamanho disso daí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Enfim. Aquilo eu acho que é até mais forte que o ratalos. Não, não, não. Ah, sei lá, mano. Você é louco. O tamanho daquilo? Ou... Pesquisadores de campo. Será que a gente vai ter que, de primeira contra aquele bicho lá ou não? O que é meio complicado, eu acho. Essa decisão já era Não, ela é tipo... Tipo, não Vai, faz Porque você é você, entendeu Basicamente isso que ela tá falando Não, você consegue, né Vai lá Não, tranquilo É, eu consigo Ah, garotinha Fica na sua, mano Vocês tão me tirando Cara, é... É um dragão De certa forma É uma lendária E a gente vai ter que tentar Fazer isso É, caçar ele, né Vamos ver se a gente consegue Fazer essa bagacinha Deixa eu ver aqui Nível 5 Não, de boas Não, nível 5 Não, caça o dragão Não, tranquilo Eu vou de espada, né Nem com a flecha eu vou Beleza Não, vai tomar banho Não, a gente vai ficando Com esse episódio Então por aqui, tá Como é um dragão Um pouco diferente, né Nível 5 Nível já é maior Então provavelmente A gente vai demorar um pouco Para matar ele Então a gente já deixa Para o próximo vídeo Já um vídeo especial Para matar esse Ligiana Beleza Então a gente vai finalizando Por aqui com o vídeo Agradeço a audiência de vocês Um abraço Tchau 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 Tchau